O Jundiai Shopping inaugurou esta semana a exposição Segredos do Egito, com mais de 140 peças, sendo 47 delas originais. São máscaras mortuárias, réplicas de sarcófagos, ferramentas do cotidiano, amuletos, réplicas de esculturas e muito mais. Logo na entrada, vê-se a réplica da esfinge, imponente, com o olhar que inspira todo o poder que o Egito Antigo possuiu. A exposição foi dividida por temas Vida Cotidiana, Dinastias e Deuses, Morte e Mumificação, Guerra, Construção e Navegação e Tutankamon. O acervo pertence à agência chilena Agocin e foi adquirido do Museu do Cairo. Isabel Salas é a representante da agência organizadora da mostra e explicou para nós o significado e a importância de algumas peças. Para ela, a peça mais importante da exposição é a réplica da máscara mortuária de Tutankamon, a única autorizada pelo Museu do Cairo. Ela conta que Tutankamon nem foi um dos faraós mais importantes do Egito, mas ele é o mais cultuado e popular nos dias de hoje, pois sua tumba foi a única a ser encontrada intacta pelos arqueólogos de nossa era. No setor dedicado a Tutankamon, ainda vemos a réplica de seu sarcófago, muito famosa e encontrada em diversos livros de história. Outra peça de destaque é a réplica do trono de Tutankamon, que mostra ele e sua esposa ao centro. Tutankamon foi casado com sua própria irmã e morreu aos 19 anos. Os pesquisadores ainda não sabem se eles tiveram filhos. O trono traz símbolos do alto e baixo Egito, como leões, abutres e cobras. Na parte dedicada à vida cotidiana, o destaque é para as peças originais. Aí estão pedaços das roupas que eles vestiam. Temos a lamparina que eles usavam para iluminar as casas queimando o azeite. Vemos também os vasos usados para carregar os líquidos que embalsamavam as múmias. Temos um copo de alabastro, temos também amuletos em forma de escaravelhos e dos olhos de oros, todos para trazer sorte. Para Isabel, a segunda peça mais importante da exposição é um pedaço original de um sarcófago, de madeira. A peça tem mais de 5 mil anos. Nela, vemos inscrições em hieróglifos. Temos também uma pequena escultura que representa a Kenaton, o pai de Tutankamon. As peças que mais agradam ao público são as esculturas que medem até 2,5 metros e representam os deuses. São eles, Amon, com cabeça de carneiro, Tot, com cabeça de íbis, Anubis, com cabeça de chacal ou cachorro e Oros, com cabeça de falcão. A exposição Segredos do Egito já foi exibida em oito shopping centers da Multiplan. E faz parte da estratégia da empresa de levar para seus empreendimentos atrações culturais internacionais inéditas e gratuitas.